Parecia ser um negócio sério, que tinha como parceiro e garoto propaganda, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Barcelona e da seleção brasileira. Mas a 18K Ronaldinho virou caso de polícia, já que os investidores pararam de receber os rendimentos prometidos pela empresa. Só este Instituto de Defesa do Consumidor, que fica em Goiânia, já foi procurado por cerca de 500 vítimas do esquema em todo o Brasil e vários outros países. Uma ação coletiva representando 150 vítimas foi protocolada na Justiça Goiana pelo Instituto e Ronaldinho Gaúcho virou réu no processo. A ação pede o pagamento de 300 milhões de reais por danos morais e para pagar os valores investidos à empresa. A primeira audiência está marcada para maio. O advogado que representa as vítimas afirma que pode chegar a mil o número de pessoas lesadas pela 18K Ronaldinho. 90% dos investidores são investidores humildes, que acreditavam numa rentabilidade de uma empresa, que tinha uma credibilidade, vamos dizer assim, que tinha uma marca, que tinha um selo, vamos dizer assim, de certificação da Abra Network e tinha uma pessoa forte, com uma imagem forte da 18K Ronaldinho, que era o próprio Ronaldinho Gaúcho. Então, a maioria das pessoas, ela investia numa empresa que acreditava que era uma empresa idônea. Você tinha que primeiramente aderir a um plano deles, que esse plano ia de 30 dólares a 12 mil dólares, sobre o rendimento de 2% ao dia. Então, eles prometiam assim, você investe 30 dólares e você recebe esse rendimento de até 2%. Então, as pessoas entravam nesse sistema, entravam nesse tipo de negócio, pura e simplesmente pelo rendimento. Esse empresário é uma das vítimas. Ele chegou a investir mais de um milhão de reais no negócio. Conseguiu resgatar parte das aplicações, mas ainda tem 400 mil reais para receber da empresa. O empresário diz que começou investindo 150 dólares. Confiando que Ronaldinho Gaúcho era sócio da empresa, acabou colocando mais dinheiro no negócio. A imagem de qualquer celebridade em um negócio atrai pessoas, mas a imagem de uma celebridade desse âmbito, sendo dona, estando no nome de um negócio, atrai com muito mais facilidade. Eu fui convidado por um amigo, uma pessoa de muita responsabilidade, de muita relevância no mercado de marketing multinível. E ele me apresentou o projeto e me apresentou a 18K Ronaldinho, o nome do Ronaldinho, o envolvimento do Ronaldinho. E você vendo uma pessoa dessa magnitude com contratos a níveis internacionais, você não imaginaria nunca que isso poderia ser algo que tivesse algum vínculo errado. Então, quando ele apresentou, era uma empresa diferente das outras que existiam no mercado. E até o momento, em junho de 2019, não havia tido quebra dessas empresas de criptomoedas. Então, parecia algo muito rentável e, assim, que, para o momento, valeria demais estar fazendo parte. A 18K Ronaldinho, segundo o empresário, começou a demonstrar que estava quebrando em outubro do ano passado, quando os investidores não conseguiram mais sacar os rendimentos. Primeiro, o site da empresa bloqueou o acesso dos investidores. Depois, alteraram a forma de repasse dos lucros e, por fim, alegaram que funcionários teriam desviado dinheiro da empresa. Para quem se considera vítima, tudo não passava de uma jogada de Ronaldinho Gaúcho e dos sócios da empresa para ganhar tempo. Hoje, o empresário tem consciência de que a 18K Ronaldinho era uma pirâmide financeira. Inicialmente, ela oferece, dentro do plano de negócio dela, até 2% dia, segunda e sexta-feira, com uma rentabilidade máxima de até 400%. E o pagamento dela era diário. Então, você que fazia um investimento de 4.200 dólares, você, basicamente, tinha a rentabilidade para poder sacar dia sim e dia não. Então, era algo que você via acontecendo todo santo dia. No início, você conseguia sacar? Você conseguia sacar até outubro, de junho a outubro de 2019, você conseguia sacar todo santo dia o seu dinheiro. Aí, depois disso, o que começou a acontecer? Quando chegou em outubro, basicamente no dia 15, 16 de outubro, o sistema parou de pagar. E aí, a empresa, nessa estratégia, mandou um banner notificando que era uma melhoria que estava acontecendo no sistema e que, a partir do dia 16, ela ia entrar com um lançamento de promoções de moto e de premiações em dinheiro. Então, na verdade, aquilo que parecia que poderia ser uma crise, apontava para uma crise, ela foi apresentada como uma solução, como algo para melhoria para os investidores. Então, todo mundo, na verdade, ao invés de ficar assustado, ficou, foi muito feliz. Para atrair os investidores, a 18K Ronaldinho usava muito a imagem de Ronaldinho Gaúcho. Para atrair esses investidores, além dos lucros exorbitantes, a empresa criou planos para facilitar a entrada dos clientes. O cliente poderia optar por vários planos. O investimento de valor mínimo, em torno de 30 dólares, até o valor máximo, 12 mil dólares. Para justificar os ganhos exorbitantes, a empresa dizia para os clientes que captava o dinheiro junto aos investidores e aplicava na compra e venda de moedas virtuais, principalmente o bitcoin. O lucro obtido era dividido entre os investidores. Para quem contabiliza prejuízos e luta até na justiça para receber o valor investido, tudo, desde o início, teria sido planejado para lesar as pessoas de boa fé que colocaram dinheiro nessa empresa que tinha como parceiro e sócio o ex-craque Ronaldinho Gaúcho. No ano passado, quando foi ouvido pelo Ministério Público de São Paulo, apontado como integrante de um esquema de pirâmide, Ronaldinho Gaúcho anunciou que rompeu o contrato com a empresa. O ex-jogador alegou que era apenas um garoto propaganda do negócio, versão questionada pelos investidores. Isso porque a empresa levava o nome de Ronaldinho. Além disso, o ex-jogador participou de vários encontros com investidores, como esse aqui. Nossa, assim, meu nome é coisa ruim. E dizer que é um orgulho fazer parte de tudo isso. Nos vídeos de divulgação da 18K Ronaldinho, eram mostrados carrões, verdadeiros paraísos, festas e muito luxo. Todo o negócio era focado na imagem do ex-jogador. Nesse outro vídeo, Ronaldinho fala da seriedade do negócio e da empresa. A empresa quer crescer e as pessoas querem crescer junto com uma empresa. Então, acho que essa união é o que pode vir a gerar muita alegria e muita coisa boa. Uma grande oportunidade. Temos que aproveitem e se dediquem ao máximo, que com certeza vale muito a pena. Você é uma empresa séria, então acho que já é o caminho. Então acho que é isso que as pessoas buscam e aqui nós temos. A 18K Ronaldinho foi criada em 2017. No início, Ronaldinho Gaúcho lançou essa linha de relógios. Só que o negócio não deu tão certo. Logo depois, ele se associou a um grupo de empresários. E foi aí que eles criaram a 18K Ronaldinho, que prometia lucros inacreditáveis. Para não chamar a atenção das autoridades e não caracterizar uma pirâmide financeira, eles prometiam o seguinte. A cada 150 dólares investidos no negócio, o investidor recebia um relógio como esse aqui. Que tem aqui na frente escrito 18K, é personalizado também aqui na parte de trás. Muitas pessoas chegaram a receber 200, 300 relógios como esse aqui, para você ter uma ideia do volume de investimentos. Só que na verdade, o que atraía os investidores era a imagem de Ronaldinho Gaúcho e a promessa de lucros muito rápidos. No início, a empresa pagava normalmente os lucros prometidos. Só que depois começou a dar problemas. Primeiro, eles bloquearam o acesso no site da empresa. Depois, o site saiu do ar. E para não passar a ideia de que a empresa estava quebrando ou então lesando os investidores, eles começaram a demonstrar algumas mudanças que estavam sendo feitas na empresa. Só que para quem colocou dinheiro na empresa, já eram os primeiros sinais de que o negócio estava dando errado. Essa tabela comprova que a venda de relógios seria, segundo os investidores, apenas um álibi para esconder a pirâmide financeira. Todos os planos eram em moeda americana, começando com 30 dólares, chegando a 12 mil dólares, que dava direito a 80 relógios e um jantar com Ronaldinho Gaúcho. Essas imagens comprovam que vários investidores participaram de jantar com o ex-jogador. O empresário goiano, que luta na justiça para receber 400 mil reais investidos na 18K Ronaldinho, diz que chegou a receber 200 relógios. A estratégia da empresa era que você investisse mais e tivesse o relógio como uma ponte para divulgar, entregar para um amigo e convidá-lo para entrar no negócio. Agora, o relógio poderia ser também só uma forma de disfarçar uma pirâmide financeira? Isso, com certeza. É um relógio que não vale nem 20, 30 reais e que eles colocavam superfaturado como estratégia de sair de uma aparência de empresa caracterizada como financeira, pirâmide financeira. O relógio, em teoria, para o investidor, era como se fosse uma estratégia de marketing da empresa. Para a empresa, era uma estratégia de não ser configurada, caracterizada como pirâmide. Mas, no fundo, era o conceito do investimento, é uma pirâmide, né? Isso, e foi uma das pirâmides que caiu mais rápido dentro desse mercado de criptomoedas. Havia uma promessa de pagamento em relógio, mas muitas vezes a pessoa não queria esse pagamento em relógio. Ela quer o pagamento em dinheiro. E o que acontece? Durante esse processo de rendimento, elas viam que a empresa era certa, que dava certo. Então, eles recebiam esses rendimentos, esses valores eles reinvestiam. Muitas vezes eles começavam com planos pequenos, que era de 30, e viam que a empresa funcionava e acabava aumentando esses investimentos. E aí colocavam cada vez pacotes maiores, ao ponto de vender casa, ao ponto de vender veículo, ao ponto de vender patrimônio e investir na empresa, entendeu? Então, o grande chamariz da empresa pode ser até o relógio. Mas o que o investidor buscava mesmo era o retorno financeiro. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho negam que o ex-jogador seja sócio da empresa. Só que nesse material de divulgação, Ronaldinho aparece ao lado do empresário Marcelo Lara e de Bruno Rodrigues, que se apresenta como gestor de operações. No material, os três são apresentados como fundadores da 18K Ronaldinho. O ex-jogador é apresentado como empresário, fundador e sócio proprietário da 18K. Ronaldinho Gaúcho também ajudou a divulgar uma outra empresa, também suspeita de ser uma pirâmide, que foi proibida pela Comissão de Valores Mobiliários de captar investimentos no mercado. O advogado Fernando Barbosa diz que foi até a cidade de Barueri, em São Paulo, para tentar negociar com a 18K Ronaldinho, mas não foi recebido pelos administradores do negócio. O advogado acredita que dos 21 mil investidores da 18K, muitos não receberam os valores investidos. Muitos investidores têm vergonha, às vezes, de adentrar na ação, fazer parte e acaba arcando com prejuízo. Mas eu acredito que pela quantidade de clientes que eles tinham, que eram a base de 21 mil associados, pode ser que esse número só aumente. As acusações contra Ronaldinho Gaúcho, de envolvimento com pirâmides financeiras, aliadas à prisão dele no Paraguai, onde foi flagrado com documentos falsos, deixam claro que o bruxo dos gramados, que brilhou no Barcelona e na seleção brasileira, se transformou num fora da lei. Desde que pendurou as chuteiras em 2015, Ronaldinho Gaúcho constantemente vai parar nas manchetes policiais. Esta semana, em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis foram condenados pela morte de um eletricista, que trabalhava no sítio do ex-jogador. Falhas no sistema elétrico teriam provocado a morte do eletricista. Ronaldinho e o irmão Assis Moreira, que também é ex-jogador de futebol, também foram condenados pela Justiça Gaúcha por crime ambiental. Os irmãos foram condenados por construir um trapiche, uma espécie de rampa usada para pesca na superfície do lago Guaíba. Ronaldinho e o irmão foram condenados a pagar 800 mil reais ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Quem se diz vítima do esquema de pirâmide, não esconde o arrependimento por ter acreditado na 18K Ronaldinho. Os golpes praticamente só mudam. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro onde você não está fazendo a gestão e literalmente é muito complicado você conseguir fazer a rentabilidade acima de, às vezes, de 1% por mês. Então, tudo aquilo que vem muito fácil, com certeza, por trás, tem um problema garantido. Então, se você quiser ter problema garantido, é só procurar coisas que oferecem dinheiro fácil. Agora, se você quiser ter um livramento muito simples de não perder dinheiro, muitas vezes, dinheiro que você pegou emprestado, dinheiro que você teria para comprar uma casa ou para quitar, se você não quer perder esse dinheiro, invista no suor do seu trabalho, que, com certeza, aí você vai ter sucesso.